É importante levar em conta a noção plural e polifônica de histórias, esse termo que em português, diferentemente do inglês, abrange tanto a ficção como a não-ficção, as narrativas pessoais, políticas, econômicas, culturais e mitológicas. Nossas histórias possuem uma qualidade processual, aberta e especulativa, em oposição ao caráter mais monolítico e definitivo das narrativas tradicionais. Nesse sentido, a exposição não se propõe a esgotar um assunto tão extenso e complexo, mas antes a incitar novos debates e questionamentos para que as histórias afroatlânticas logo sejam reconsideradas, revistas e mesmo reescritas.